Há alguns anos trabalhei para um serviço florestal estadual em uma área que abrange três estados. Meu local de trabalho era uma fazenda de mais de 250 anos, com um porão escavado e compactado na terra. Nessa antiga casa, havia lareiras imponentes em várias salas, algumas ainda com ganchos para panelas, testemunhos de tempos passados em que o fogo era essencial para aquecer água e cozinhar. O único banheiro instalado estava lá desde os anos 1940. Antes disso, não havia nenhum. O chão era composto por largas tábuas de pinho, com pregos forjados à mão, segurando-as em seus lugares. Em alguns pontos, as tábuas estavam espaçadas o suficiente para que se pudesse passar uma lanterna entre elas, revelando o chão de terra compactada do porão. A presença de ratos e grilos de camelos era comum, uma parte da vida naquela casa antiga. Uma peculiaridade do lugar era a presença de uma antiga caldeira de óleo no porão, que quebrava com frequência, causando transtornos. Outro detalhe curioso era uma sala escura escondida no canto mais afastado e sombrio do porão. Um espaço destinado ao desenvolvimento de filmes. Nunca me aventurei lá, pois isso nunca me incomodou particularmente. Agora vou compartilhar as histórias que vivenciei naquela casa, em uma ordem aproximada, pois já se passaram cerca de 14 anos desde que lá trabalhei. Desde o início, sempre me senti observado naquela casa. Era uma sensação constante que persistia até o momento em que entrava no carro para ir embora à noite. Havia ocorrências estranhas, como o surgimento de odores desconcertantes. Às vezes o cheiro de água de rosas e laranjas preenchia o ar, evocando sensações quentes e agradáveis. Mas em outros momentos, o aroma era de pedra e lixo, mesmo quando não havia nenhum lixo presente na casa. Uma cozinha que tinha passado por modernizações em duas ocasiões diferentes, era fonte de mistério. Todas as portas dos armários estavam fechadas pela manhã, mas quando eu voltava para o escritório no andar superior, as encontrava todas abertas, como se tivessem sido abertas por mãos invisíveis. Era uma sensação estranha, como se todos os olhos estivessem voltados para você ao entrar pela porta pela manhã. Nossa secretária lidava com isso de uma maneira peculiar. Ela anunciava bem alto bom dia para os supostos habitantes da casa, como se quisesse se fazer notar e garantir que eles soubessem de sua presença. Ela dizia que não se sentia necessariamente ameaçada, mas quando começava a ouvir muitos ruídos enquanto estava sozinha, ela falava em voz alta dizendo, Vocês sabem que eu não quero estar aqui nisso. Não mexo com vocês, então não mexam comigo. Às vezes, os ruídos cessavam após sua declaração, mas nem sempre. Lembro-me claramente da primeira vez que testemunhei algo físico naquela casa. Durante uma reunião no andar de baixo, subi rapidamente para pegar algo em minha bolsa. Com as costas voltadas para o corredor principal, de repente, ouvi passos rápidos atrás de mim. Virei-me e vi duas figuras sombrias passarem apressadamente por mim, uma mais alta que a outra. Eles desapareceram em um dos escritórios dos fundos, deixando para trás o som de passos ecoando pelo corredor. Outro incidente relacionado a passos ocorreu em uma manhã de inverno, quando eu e a secretária estávamos no escritório, tentando nos aquecer com um aquecedor portátil, já que o aquecedor principal estava quebrado novamente. Sentados na mesma sala no andar de baixo, tentávamos nos concentrar no trabalho, quando de repente ouvimos passos muito altos subindo as escadas. Nos entreolhamos e pausamos, já acostumados com esses acontecimentos estranhos. Perdemos dois limpadores em uma noite, depois que alguns de nós havíamos saído para casa, pois nunca tínhamos mais do que seis pessoas no escritório, e mesmo esse número era considerado um dia movimentado. Contratamos um serviço de limpeza para fazer o vácuo e ajudar com a questão das pragas, garantindo que o lixo fosse retirado todas as noites. O homem da limpeza deveria preencher um diário que deixávamos no armário do meu chefe para nos contar o que havia feito. Após um tempo, ele escreveu que, enquanto passava o aspirador, ouviu seu nome sendo chamado várias vezes. Ele desligava o aspirador e o silêncio tomava conta. Finalmente bateu na parede e, após um momento, ouviu duas batidas de volta. Ele pediu demissão em seguida. Minha chefe tinha o hábito de trabalhar até mais tarde na casa, e, às vezes, eu ficava com ela, mas nunca além das 18h30. Simplesmente não era uma boa ideia. Parecia que a casa tinha seu próprio tempo e não queríamos interrompê-lo. Era como um respeito mútuo. Antes de ela começar a limitar suas horas de trabalho à noite, uma noite ela estava trabalhando sozinha em sua mesa, de frente para o corredor, quando viu uma pessoa sombria, muito alta, passar lentamente pelo batente da porta. Não estava correndo como aquelas que eu vi. Ela disse que devia ter pelo menos dois metros de altura. Isso a assustou tanto que, em outra ocasião, ela estava trabalhando até tarde e viu uma espécie de W gigante azul, do tamanho de uma bola de futebol, com uma energia elétrica, sair e seguir pelo mesmo corredor, passando pela porta dela e colidindo com um arquivo de metal que tínhamos no final do corredor. Em outra ocasião, ela estava trabalhando em um projeto em uma grande sala de reuniões, que provavelmente era uma sala de jantar em algum momento, e estava tão concentrada no que estava fazendo que não percebeu nada ao seu redor. Quando olhou para cima, encontrou olhos com um homem de cabelos escuros, aparentemente na casa dos 40 anos e vestido com roupas do século XIX, com olhos cinzentos. Ela disse que ele parecia tão surpreso quanto ela por ela poder vê-lo e viu a luz do dia passar direto por ele. Ele virou para ir em direção à escada principal e desapareceu. Ela gritou, naturalmente assustada, e a secretária e eu corremos para ver o que estava errado. Nenhum de nós o viu novamente, embora tenhamos dado um nome a ele com base no que sabíamos da história da casa. Nessa mesma sala, eu estava apenas passando uma tarde quando ouvi mentalmente a voz de uma mulher dizer com grande agitação, esta é minha casa. Um velho clichê, eu sei, mas há validade nisso quando considerado no contexto de que, quando um canal estava sendo escavado na década de 1830, perto da propriedade, o Estado estava comprando terrenos de residentes para fazer espaço para o canal. Mais tarde, na década de 1960, o Estado começou a comprar grandes áreas de terra para preservá-las como parques estaduais e uma dessas áreas era onde esta casa está localizada. Comecei a deixar um gravador ligado durante a noite em diferentes áreas da casa e havia duas salas onde gravei mais coisas. Uma era na seção mais antiga da casa, que costumava ser uma sala de estar da família, e a outra eram os quartos dos serviçais lá em cima, um dos quais era meu escritório. Devo notar que esta casa está localizada em uma área muito rural, com um canal próximo que agora é usado apenas para caiaque e pesca recreativa, e uma série de trilhas para caminhada e cavalgada, mas sem sons ou ruídos da cidade, interferindo dos vizinhos. Quando deixava o gravador no andar de baixo, na sala da família, em várias ocasiões, ouvia as gravações no dia seguinte e captava belas músicas de piano. Soava fraco, mas claramente audível, música clássica. Também experimentávamos o cheiro de pinho fresco nesta sala sem motivo aparente. Outros sons, muito menos felizes, eram de uma voz áspera de homem e o som de pelo menos duas crianças chorando. Eu nunca conseguia entender o que o homem dizia e seria um palpite sobre o que as crianças estavam dizendo, mas sempre parecia quero minha mamãe. Esta é a lembrança mais perturbadora que tenho dessa casa. Ninguém gosta de pensar que crianças sofreram. Comecei a ir ao arquivo da prefeitura local para a cidade e fazer algumas pesquisas, o que foi uma ótima experiência, que recomendo muito, sobre os registros e testamentos associados aos vários indivíduos que possuíam a casa ao longo das gerações. A maioria era manuscrita e falava de correntes como uma medida de comprimento e marcadores de pedra em torno dos limites da propriedade. Descobri os nomes da família mais recente a morar na casa em 1967, que na época alugava a Casa do Estado. Uma família em particular estava na propriedade há quase 100 anos e tive a chance de encontrar um parente vivo. Eu a encontrei e entrei em contato com ela por e-mail para perguntar se ela gostaria de visitar a casa e ela a aceitou. Ela estava em seus 80 e poucos anos, mas era prima da família que ainda vivia na casa nos anos 1930 e a visitava com frequência quando criança. Sua mente estava clara e eu perguntei a ela se a sala da família era onde eles montavam uma árvore de Natal, apontando para ela. Ela confirmou que sim. Ela sabia que eu estava pesquisando sobre a casa e perguntei se o tio dela, que morava com a família, mas era solteiro e morreu em 1950, tocava piano. Ela confirmou que sim e que ele tocava lindamente. Ela era jovem nos anos 1930 e eu não queria incomodá-la ou assustá-la com os detalhes do que estava acontecendo na casa naquele momento. Eu simplesmente tratei como um evento nostálgico para ela. Obviamente, isso não explica todos os outros inúmeros eventos na casa, incluindo as aparições em roupas de diferentes períodos de tempo, mas pelo menos explicou dois pequenos pedaços do quebra-cabeça. Continuamos a ter experiências lá, assim como nossos empreiteiros. Dois jovens que contratamos para consertar a cobertura do telhado continuamente se culpavam pelo sumiço e aparecimento de ferramentas em lugares estranhos e não relacionados. Tivemos que fazer nossa própria limpeza porque não conseguíamos manter uma pessoa de limpeza. Em outra ocasião, tivemos uma visitante que usou o banheiro, onde havia uma porta de correr fechada voltada para os vasos sanitários. Enquanto ela fazia suas necessidades, a porta do armário começou a tremer violentamente e a maçaneta da porta começou a ranger, como se algo estivesse tentando escapar de dentro. Ela ficou horrivelmente assustada, pulou do vaso sanitário sem usar papel higiênico e saiu correndo. Eram comportamentos frequentemente travessos. Alguns anos depois, perdemos o financiamento e tive que mudar para outro emprego, mas ainda vejo a casa quando faço longos passeios de bicicleta na área. A casa, como local de campo, também perdeu seu financiamento e está vazia há alguns anos agora. Talvez os espíritos estejam felizes por não haver ninguém lá. Se está gostando dos nossos relatos, por favor se inscreva em nosso canal. Nos primeiros anos da década de 90, morávamos em Dundrie, uma pequena vila no Reino Unido. Do lado oposto da nossa casa, erguia-se uma antiga igreja construída no século XV. Naquela época, costumavam enterrar criminosos fora do cemitério, onde a casa que alugávamos foi construída no século XVIII. Era uma casa bastante espaçosa, em formato de L, com dois andares e originalmente utilizada como açougue. Havia algo peculiar na atmosfera dessa casa. Sempre que chovia, um cheiro musgoso de enxofre pairava no ar. Nossos pais decidiram tirar férias e deixaram meu tio ateu como nosso babá. Naquela época, eu tinha três anos e minha irmã, quatro. Após colocar-nos para dormir, meu tio foi relaxar no quarto de hóspedes, ao lado da escada que levava ao andar superior, onde eu e minha irmã compartilhávamos um quarto. Tudo estava silencioso por algumas horas, até que, nas primeiras horas da manhã, meu tio acordou com um som estranho. Ele começou a ouvir rangidos suaves vindos do corredor no andar de cima. No início, ele pensou que fosse apenas a casa se ajustando ao clima, mas os rangidos persistiram. Decidido a investigar, meu tio subiu as escadas, preocupado de que eu ou minha irmã tivéssemos acordado para ir ao banheiro. Ao chegar ao andar de cima, ele verificou nossos quartos e, para sua surpresa, nos encontrou ambos dormindo tranquilamente em nossas camas. Um pouco confuso, ele retornou ao quarto de hóspedes. Não demorou muito para que os rangidos recomeçassem, desta vez acompanhados por passos distintos. Os passos vinham do corredor à esquerda e viraram na direção das escadas que levavam ao andar de baixo, em direção a ele. Meu tio, agora sentindo uma sensação estranha de calafrio, se apoiou na grade das escadas enquanto os passos se aproximavam. Ele viu uma sombra se movendo na penumbra e os passos passaram por ele, descendo até o final do corredor onde ficava a sala de estar. A sala de estar com sua lareira e o antigo espaço de açougue, já que o segundo andar foi adicionado em uma época posterior. Assustado e sem saber o que fazer, meu tio rapidamente acendeu todas as luzes do andar de baixo. Ele esperou em silêncio por algum tempo, mas os sons e os passos não retornaram. Quando meus pais voltaram de férias, meu tio compartilhou sua experiência com eles. Preocupados com o que poderia estar acontecendo em nossa casa, decidiram chamar o pastor local para abençoar o lugar. Depois dessa bênção, os sons e os passos misteriosos não foram ouvidos novamente. Meu tio e meus pais decidiram guardar essa experiência para si mesmos por um tempo, até que eu e minha irmã ficamos mais velhos. Como sempre, fui bastante cético em relação ao paranormal, essa história sempre me intrigou. Meu tio também, sendo ateu, ficou desconcertado com o que testemunhou naquela noite. A casa em Dundrie sempre teve sua parcela de mistérios, com sua história de criminosos enterrados perto do cemitério e o enigmático cheiro de enxofre nos dias de chuva. Talvez nunca saibamos ao certo o que aconteceu naquela noite, mas é uma história que continuamos a contar lembrando-nos de como a antiga casa de açougue em Dundrie guardava seus segredos. Se gostou deste relato, por gentileza, se inscreva no canal para me ajudar. Obrigado. Meu nome é Mike e aos 21 anos eu trabalhava na manutenção e limpeza de uma creche na minha vizinhança. Durante as noites solitárias em que eu tinha a responsabilidade de organizar o local para o Natal, coisas estranhas começaram a acontecer. Meu colega Bob, que era mais velho e sempre saía mais cedo às sextas-feiras, me deixou uma lista de tarefas para a noite. Enquanto eu descia para o porão sombrio, onde o ar frio e úmido parecia guardar segredos antigos, senti um calafrio percorrer minha espinha. Caixas empoeiradas e brinquedos quebrados se amontoavam como guardiões silenciosos de um passado esquecido. A iluminação fraca do porão criava sombras que pareciam dar vida a criaturas escondidas. Enquanto eu arrastava as caixas de decoração de ação de graças para o porão, ouvi risadas abafadas e uma voz de criança ecoando pelos corredores vazios. Meu coração começou a bater mais rápido. — Quem está aí? Gritei. Mas só o silêncio sombrio respondeu. Meus passos ecoavam pelo corredor estreito enquanto eu verificava cada canto e sala. Mas não havia crianças. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada passo como se olhos invisíveis estivessem me seguindo. Finalmente, cheguei à sala de armazenamento no final do corredor. Um dos carrinhos de brinquedo começou a se mover sozinho, como se uma mão invisível o estivesse empurrando. Fiquei horrorizado e gritei. — Tem alguém aqui embaixo? — O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador do que qualquer resposta. Decidi verificar as caixas uma por uma, sentindo um medo crescente no meu peito. O que encontrei foi ainda mais perturbador. Algumas das caixas estavam abertas, como se alguém tivesse saído delas, mas não havia sinal de nenhuma criança. De repente, ouvi um barulho de plástico caindo no porão. Fiquei paralisado de medo, enquanto sentia uma presença invisível se movendo ao meu redor. — Quem está aí? Gritei novamente, mas só ouvi um sussurro arrepiante de uma voz infantil como resposta. Sem olhar para trás, corri a escada acima em pânico, sentindo a presença invisível gelada nos meus calcanhares. Bati a porta do porão com força, mas sabia que isso não seria suficiente para deter o que quer que estivesse lá embaixo. Em um acesso de pânico, liguei para Bob e, seguindo sua sugestão, chamei a polícia. Quando eles chegaram, reviramos o porão sombrio juntos, mas não encontramos nada além das caixas e brinquedos inanimados. O sussurro sinistro ainda ecoava nos meus ouvidos quando os policiais saíram, incapazes de explicar o que havia acontecido. Aquela noite assombraria meus sonhos por anos e, pouco antes do Natal, decidi deixar meu emprego. Nunca mais pus os pés naquele porão sombrio, mas, às vezes, nas noites silenciosas, ainda consigo ouvir as risadas infantis e o sussurro arrepiante que me assombraram naquela noite fatídica. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para ficar por dentro dos melhores relatos e histórias de terror. e se gostou do vídeo, 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 Obrigado.